Olá, meu povo! E aí, como é que estão? Tá todo mundo bem? Eu tô bem, graças a Deus! Espero que todo mundo também esteja bem. Tô aqui começando e iniciando mais um vídeo pra vocês. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão me ajudando. Gente, quero pedir pra vocês assistam meus vídeos pra mim completar as 4 horas assistida. É só o que tá precisando. Eu conto com vocês, meu povo. Me ajuda aí, por favor, tá bom? E desde já, agradeço a todos. E vamos no vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui na minha casa, mostrando minhas plantinhas. Esse aqui, pessoal, é o cacto orquídea. Eu tenho dois vasos dele aqui. É o cacto orquídea. Esse aqui diz que é o dinheiro em penca. Esse aqui é o dinheiro em penca. Olha o tanto que ela tá grande. Olha o tanto que ela tá grande. Aqui eu vou mostrar também aqui. Essa aqui é a dama da noite, que é o cacto orquídea também. Ela é linda, branquinha. A flor dela é branquinha. Tá? Vou mostrar mais pra cá. Essas aqui, pessoal, são as minhas huérnias. Que eu tô... Agora que elas estão recuperando. Porque na mudança quebrou tudo, pessoal. Eu tive que replantar tudo. E agora que eu tô recuperando elas, graças a Deus. Morri de medo de perder elas, mas Deus não deixou. Deus me ajudou. Aqui embaixo são os cactos que eu tenho. Orelha de mico. E tem outros aí também. E aqui embaixo também tem outras plantinhas, mas ainda não tá nascida não. Que são... É... Eu esqueci o nome da planta. Que ela tem uma batatinha. Esse aqui é outro cacto, é... Cacto... Dragão. Esse cacto aqui também eu não sei como é que ele chama. Mas ele é muito bonito. E aqui eu vou mostrar essas outras aqui também, que eu esqueci o nome, gente. Aqui são minhas samambaia, pessoal. Que eu tô cuidando delas aqui. Eu não tenho um lugar certinho pra pôr elas, sabe? E as bichinhas tá aqui embaixo. Na verdade tem que ser de pendurada. Mas eu vou de pendurar todas. Essa aqui é uma plantinha também que dá umas... Eu esqueci o nome delas. Dá umas flores muito bonitinhas, cor de rosa. Essa aqui eu esqueci o nome também. É pra... Eu não sei não. Eu só sei que eu tenho esse vaso dela. Aí é um vaso. Aqui é outro também que eu plantei esses dias. Aqui é outro também que eu plantei. Essa aqui aí vem uma flor de presente pra mim, pessoal. Olha aí que lindeza. Essa aqui é outro vaso também. Essa aqui é outro. Aqui tem outro vaso dessa planta. Eu amo ela. É estavelha. Que chama, parece. Estavelha. Uma coisa assim, pessoal. Não sei pronunciar muito o nome dela, não. Que é muito difícil. Mas só sei que eu tenho um monte de vaso. Aqui, pessoal. Essa aqui também foi uma plantinha que eu ganhei. Olha a coisinha mais linda. É ela. Tá vendo? Vendo que ela é bonita. Uma florzinha linda, linda, linda. Um presente pra mim. E esse aqui é um dos outros vasos também que eu tô formando, pessoal. Que eu tô formando tudo agora. Porque quebrou muito. E agora que estão recuperando. Olha o tanto que essa samambaia tá linda, pessoal. Só tá precisando de pendurar elas. Mas eu vou arrumar. Vou fazer um lugar aqui só pra mim pôr as plantas de pendurável. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal. Vou mostrar isso aqui. Eu fiz isso aqui porque quando eu não tenho lugar pra plantar, eu vou enfiando aqui pra mim não perder as mudas, sabe? Tudo que quebra eu enfio aqui. Mas só que já tá muito pequeno. Não tá cabendo mais, não. Mas tão bonita, ó. Agora eu vou mostrar meus rabos de macaco. Aqui, pessoal. Meus rabos de macaco. Tão tudo novinho também. Recém-plantado. Que quebrou. E eu tive que replantar tudo. Agora que esse cavinho, graças a Deus, tá? Esse outro aqui também, ó. É rabo de macaco. Daqui um dia, se Deus quiser, pessoal. Vai tá bonito. E aqui tem outro vaso de rabo de macaco. Aqui tem outro. Esse aqui é rabo de cachorro, pessoal. Tem que ficar lindo. Olha o tamanho, pessoal, que tá. Tá bonito. Isso aqui chama rabo de cachorro. E esse aqui, pessoal, é o bonitão do rabo de rato. Que é o trem custoso pra cuidar dele. Eu achei, pessoal, que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus, Deus me ajudou que eu não perdi a muda dele. Fui pelejando, pelejando. Hoje em dia tá brotando tudo. Daqui um dia eu espero que o vaso tá cheinho. Pra eu fazer mais muda. Por enquanto, eu só tenho ele e não posso tirar nada agora. Vou esperar ele encher primeiro, sabe, pessoal? Pra eu poder plantar mais. Então, esses são os meus rabos de rato, rabo de cachorro e os rabos de macaco. Aqui tem mais rabo de macaco, que eu tenho de pendurar. Aqui tem outro. Vou mostrar meu rabo de cereja. Olha o tamanho do meu rabo de cereja, pessoal. Olha que lindo que tá. Cereja não. Sereia. Meu rabo de sereia. Desculpa aí, pessoal. É rabo de sereia. Tá bom? É lindo, lindo. Esses aqui são meus cactos também que eu tenho aqui, ó. Estão crescendo. E esses aí, eles já soltaram flores esses aqui. Então, agora sem flores. E esses aqui são meus rabos de macaco, rabo de cachorro. Tudo aqui. Tá bom, pessoal? Vou mostrar pra cá. Minha zuérnia eu já mostrei, né? Então, mostrar mais uma vez. Sou apaixonada na minha zuérnia, nas minhas estrapélias, parece que se chama. Aqui, pessoal, são minhas flores de maio. Pessoal, elas estão feias também. Que é que nem eu falei. Quebrou tudo. Aí, agora que estão se ajeitando. Mas, mesmo assim, pessoal. Mas, foi uma florida que deu. E eu vou mostrar uma foto das flores delas. Minhas flores de maio. Essa aqui chama flor de maio. Sabe? É minhas paixão. Amo elas. E quero fazer mais vasos pro ano que vem, se Deus quiser, a florida ser maior. Essas aqui são tudo flor de maio, tá? Aqui tem mais o cacto. É orquídea. Também plantei. Agora que eles estão brotando. Daqui um dia, se Deus quiser, nós vou mostrar a flor deles. E aqui, pessoal, é o resto das minhas plantinhas. Minha samambaia ninho de passarinho. Agora que ela tá se ajeitando também. Agora que ela tá se ajeitando também. Vou passar aqui pra cima. Aqui, pessoal. É que nem eu tô falando. Esse aqui é o cacto amendoim. Aí vai quebrando, eu vou enfiando aqui. E aí, ó. Já tem muita aí. E aquele lá é um arquídeo que tá plantado junto com eles. Aqui é outro cacto dragão. Essa aqui é a flor de outubro, que é difícil de cultivar também, pessoal. Aqui é mais da grão. Não, essa aqui não é do dragão, não. Essa aqui eu esqueci o nome dela. Mas é uma flor linda, linda, linda. Essa aqui também é uma outra, o hérnia. São o hérnia, essas duas. Eu não sei a flor da flor. Ah, pessoal, aqui, ó. Que lindeza aí a flor dela. É diferente, meu Deus. Agora é a primeira flor que eu tô pegando. Olha aí, tá vendo que lindeza? Ô, glória a Deus. Que coisa boa. Eu queria que ela fosse diferente, é mesmo. Aí, pessoal, só tem esse vaso, porque também quebrou tudo. Aí eu pelejei até conseguir fazer esse vasinho aqui. Agora, Deus abençoe, que ela está crescendo. Vou fazer mais vaso. Aqui é mais cacto amendoim, que eu tenho aqui. E esse aqui é a flor de maio que eu replantei. E esse aqui é meu rabo de gato. Que vem com muita coisa aí também, com muita... Muita... Muito blotinho. Daqui um dia eu vou fazer mais vaso. Mas tá lindo, 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 lindo. Olha que lindeza que tá nos rabos de gato. Essas aqui são meus tapetes de rainha. Tá vendo, pessoal? Meus tapetes de rainha. Tem que tá bonito. Essa aqui é um vaso. Esse aqui é outro vaso. Esse aqui é outro vaso. Tudo tapete de rainha. Tapete de rainha também. Olha que linda que tá essa aqui. E essa aqui eu esqueci o nome também, pessoal. Só sei que é um cacto também. E ali é minha coisa, quem vê uma flor aqui, vem me dando uma flor de presente, minha orquídea. Aqui é uma orquídea que eu tenho, que eu ganhei do meu filho. Aqui é minha zamiocuca. Aqui é uma flor de deserto que eu vou plantar em outros vasos. Aqui é a cianinha, cianinha que eu plantei aqui. Esse aqui também diz que é uma orquídea, mas nunca vi a flor dela, mas diz que é muito linda. Eu tenho três vasos. Aqui é mais cacto, minduim, mais cacto, minduim, cacto, samambaia, o cacto dragão, mais cacto dragão. E essa aqui eu esqueci o nome dela, tá bom? Aqui é meu... Eu esqueci o nome também, não lembro não. Eu só sei que a mãe é linda. Aqui nós tratamos de copo de leite, mas tem outro nome. Aqui foi minhas... Minhas... For de... Do deserto que eu rodei agora em agosto. Então, vim roia de novo. Esse aqui é meu mais um outro de pendurada aqui. Aqui é outra orquídea. Meu... Chifre de viado. Mais a uernia aqui também. Mais a orquídea, mais a orquídea. E as coisas aqui também que eu não sei o nome dele. Aqui é a orquídea também. Minhas flores de... Do deserto que tá aqui. Que eu vou pôr em cima agora. Mas tão feio, porque eu rodei todas. Aqui é... Um vaso de... Do lírio da Amazônia. Todos aqui são o lírio da Amazônia. E esse aqui é mais um... Uma plantinha que eu tenho. Que eu não sei o nome também. E aqui, meu povo. Vou terminar meu vídeo. Agradeço a todos. Dentro de já. Esse é meu vídeo. Mostrando minhas plantinhas aqui na minha casa. Tá bom? E até o próximo. Se Deus quiser. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu gostei. Assista os meus vídeos. Que vão me ajudar bastante. Tá, pessoal? Muito obrigada por tudo. Pela atenção. Pelo carinho. E perdoa as minhas... Fraqueza tem hora. Não poder falar direitinho. Explicar direitinho. Tá bom? Mas eu quero falar pra vocês. Que eu amo vocês. Se não fosse vocês. Eu não tinha chegado ainda onde eu tô. Tá bom, pessoal?